Salve pessoal, belezinha? PPGG na área aqui com o nosso Diário do Rewards. Nós tivemos vídeo sábado e domingo, então se você fez as conquistas no sábado e domingo no Full Throttle, no final de semana com outro guia, então a gente vai fazer 3 conquistas hoje, tudo bem? A gente vai estar no site aqui, vamos pegar aqui 10 pontinhos do site, vou fazer isso pra você não esquecer de pegar os seus também, então já segue aí. E vamos para o game, aqui nós vamos pegar, continuamos exatamente onde a gente estava, vamos pegar aqui, seta pra esquerda. Vão aparecer algumas entradas aqui, a gente vai entrar na terceira, a gente vai entrar na verdade na hora que tiver uma placa de party. Então passamos aí a segunda. Passamos aí a terceira entrada. Agora apareceu o party, aperta o A, a gente vai dar uma sabotada no carro aqui. Desce da moto. Pega aqui a chave de roda. Beleza, pegamos uma peça ali, demos uma sabotada no carro, vamos de novo pra moto e vamos descer. Mudou o sinalzinho da plaquinha ali, vocês viram, né? Agora, a hora que aparecer a segunda entrada, segunda entrada, a gente vai entrar pra esquerda. Vamos lá. Aí, segunda entrada, beleza. Fica na pista, fica na pista. Vai ter um coroa aqui, um da velha guarda aqui da moto. Beleza. E aqui a gente vai emparelhar e vai falar com ele todas as falas pra pegar uma conquista, beleza? Aqui você pode pular tudo. Ó, salvou, ele deu um autosave, né? Beleza. Vamos lá, falar tudo aqui. Beleza, ó. Tranquilo? Fechamos aí a conquistinha. Que teoricamente seria de sábado. Mantém, mantém na pista. A partir desse momento, eu vou trazer algumas dicas aqui pra você poder continuar isso aqui numa boa. Primeiro é, mantém o seu autosave. E esse autosave que tá aparecendo na tela pra vocês é depois que eu já terminei todas as conquistas aqui pra frente. As três que são necessárias. Por quê? Depois da conversa aqui, que a gente vai ter com esse carinha que teve, né? Vai ficar um autosave. E na continuidade do jogo agora, você tem que obedecer uma sequência. E você pode perder a sequência e perder a oportunidade de fazer as conquistas que estão aí mais pra frente. Nessa parte aqui pra frente, você vai fazer da forma que você quiser. Eu vou falar especificamente de algumas motos que você tem que ter algumas coisas pra poder enfrentar os motoqueiros. Você vai sair na porrada com vários motoqueiros aqui. E você tem que ter algumas armas específicas pra matá-los, pra derrubá-los das motos. E assim completar a parte de conquistas e essa parte de desafios aqui pra poder avançar no jogo. Quando você se deparar com esse cara aqui da moto amarela, se você não tiver pegado uma arma ainda, um pau, as armas você adquire quando você derrota os caras das motos. Toda vez que você der de cara com esse cara aqui, você não tiver o pau ainda, pode cair, pode ser derrotado. Você não vai perder as armas que você pega ao longo do caminho. Ah, é o cara da bola de ferro. Beleza, 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 beleza. Vamos ver se a gente dá sorte aqui de derrotar ele. Beleza, beleza. Aí, ótimo. Agora a gente vai pegar a bola de ferro. Vai ficar mais fácil derrotar os outros, tá ligado? Pra gente conseguir derrotar, inclusive, pra pegar o negócio do turbo. Porque o do turbo mudaram a arma. Vai, filho. Aqui. Ó. Viu? É uma arma muito mais forte, então fica bem mais fácil. Ó. Eu consegui pegar usando a corrente, tá vendo? Essa mulher aqui é a mulher da motosserra, se eu não tô enganado. Ela tem que jogar fertilizante na cara dela, beleza? Três vezes. Tem que tomar cuidado. Ó. Beleza. derrubamos a mulher do fertilizante, pegamos a motosserra. Ah, moleque. Aí pegamos aí a conquistinha. Vamos ver se é o cara da tábua aqui. Pegar a motosserra. Beleza, pegamos a tábua. Agora a gente consegue pegar o óculos. Aí, show de bola. Agora a gente vai pegar o óculos. O que a gente vai pegar o óculos? O que a gente vai fazer aqui? Seleciona a tábua. E espera o cara levantar a cabeça. Tem que tomar cuidado. Pra ele não jogar o óleo na gente. Olha lá. Pum. Beleza. Pegamos o óculos. Show de bola. Derrotamos todo mundo. Aí aqui a gente vai equipar o óculos. e quando tiver o cruzamento vai aparecer Cave do lado esquerdo. Pra enxergar as passagens secretas. A gente vai entrar na terceira. A gente tem que encontrar apertar o botão a hora que aparecer Caverna. Geralmente, depois de uma descida, talvez, vamos aguardar e aparecer Caverna. Saída, saída, saída de novo. Caverna. Aí. Beleza? Então pegamos aí as três conquistas. Que é uma conversando com o cara lá. Derrubando a moça do fertilizante. Usando o fertilizante, né? E encontrando a caverna aqui. Beleza? Então tá aí. Se a partir desse momento você fez sua conquista certinho, você já pode salvar. A gente já tá dentro da caverna aqui. Já liberou pra gente salvar. A gente vai no app do Rewards. Pegar a nossa conquista. Já deixar o feedback pra vocês que voltou a funcionar os cartões de mais 250 pontos, né? Antigamente não tava mais ativando esse cartão aqui. Então agora já está ativando novamente. Nós não temos nenhum cartão novo. Não se esqueçam aí de pegar aqui os pontinhos de propaganda. E não se esqueçam de jogar o jogo do Game Pass e acessar o app todos os dias. Então se você seguiu aí o Full Throttle final de semana, você pegou no sábado a conquista de conversar com o cara. Você pegou no domingo a conquista de derrubar a mulherzinha com a moto lá, jogando o pozinho na cara dela. E você pegaria na segunda-feira então a conquista de entrar na caverna, beleza? E você precisa do óculos pra isso. Então ficou a sequência aí de tudo que você precisava fazer. Tamo junto. Salvar aqui. E... Entrada da caverna. Salvado. E é isso aí. Bom, então tá aí. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreva. É... Esse é o canal que faz conteúdo de Xbox focado em Microsoft Rewards. Amanhã, de manhã pela manhã cedinho, eu vou programar já o vídeo hoje mesmo. Pra amanhã, a partir das 8 da manhã, tá rolando aí o vídeo do nosso Rewards. Vamos só conferir aqui quantas conquistas ainda faltam. Hoje já é dia 28, tá acabando o mês, né? Então faltam ainda 16 conquistas pra gente tá completando esse jogo. Estamos pegando uma conquista todos os dias. É... Já farei a conquista aí pra gente pegar a conquista de amanhã. Farei hoje. Essa semana eu vou manter gravando os vídeos à noite. E aí, 8 horas da manhã, vão ficar programados os vídeos do Diário do Rewards, beleza? Vou ficando por aqui. Um abraço. Fui.